Eu quero saber o seguinte, você já teve muita dificuldade na hora de criar um solo? Já travou a tua cabeça, mesmo você que já estudou os modos gregos, as escalas pentatônicas, já fez um montão de curso por aí? Se esse é o teu caso, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu vou te passar uma dica ultra rápida, ultra objetiva, com pouquíssimas notas, para você começar a destravar o teu solo agora. Você sabe o que significa motivo? Presta atenção e olha aqui na minha mão esquerda. Olha na minha mão esquerda, cocada. Veja só, eu tenho aqui a nota solta Mi, primeira corda solta Mi, e depois, primeira corda, primeira casa, a notinha Fá. Então você vai tocar assim, Mi, Fá, Mi, ok? Aí você vai fazer o Lá menor, certo? Aí você pode fazer Mi, Fá, Mi de novo e o Mi maior. Então olha como isso fica simples e como isso gera um movimento. Veja, cocada, isso é muito simples. Olha aqui para o meu rosto aqui. Olha aqui para o meu rosto. Isso aqui é muito simples e você já criou um movimento entre o acorde de Lá menor e o acorde de Mi maior. A palavra é movimento, é de moção, é de ideia. Ela gera uma atividade melódica que intercala com uma atividade harmônica, uma atividade rítmica. Se você conseguir colocar micro solos, pequenos solos com duas ou três notas entre os acordes, o teu acompanhamento já não será mais o mesmo e a forma de você prender os teus ouvintes não será mais a mesma. Para finalizar, cocada, eu quero saber o seguinte. Você gostou dessa super dica ultra rápida? Eu devo continuar fazendo as micro aulas de solo? Eu usei aqui o meu famoso quadrado mágico. Quadrado mágico é uma maneira rápida, direta, sem teoria, sem enrolação para você aprender solar rápido. Se você gostou do quadrado mágico, deixa nos comentários e aparecem aí os telefones do meu atendimento se você quiser que eu te dê acompanhamento e se você quiser fazer os meus cursos. Cocada, são mais três dicas rápidas, são mais dois vídeos do quadrado mágico. Não perde os próximos porque é muito simples e vai enriquecer os teus solos. Fica comigo, cocada, no próximo vídeo. Super abraço do Prof. Clóvis. Fica comigo, cocada, no próximo vídeo.